O limite é o Lula. Tudo tem limite, tudo que excede pode dar problema. E há um incômodo com o excesso de espaço que a Janja vem ocupando. Ontem, por exemplo, quando o Lula fez aquele discurso em que ele chorou, quando falou da fome, quando ele derrapou ao desqualificar a estabilidade fiscal, responsabilidade fiscal, testes gastos, etc. Ela estava ali sentada, mas ela não é presidente do PT, ela não é líder política, ela não é presidente de partido. Enfim, por que ela estava ali? Qual é o papel da primeira-dama? A gente tem vários exemplos de primeira-damas, desde a ditadura militar, Dona Eonanda Costa e Silva, super maquiada, super artificial. Você tinha a mulher do Geisel, que era muito discreta, dona de casa. Depois você vai na abertura política, na redemoralização, quem não, quem se esqueceu da Rosane Collor jogando a aliança fora, fazendo confusão, e aí todo dia tinha briga e diziam que ela fazia, sei lá, coisas religiosas meio estranhas na casa da Dinda. Ou seja, isso não é bom, né? Isso não é bom. Eu acho que um bom exemplo de primeira-dama foi a Ruth Cardoso, que, como a Janja, tinha o brilho próprio, era uma professora universitária, uma mulher super respeitada na área dela, e cuidou da comunidade solidária. Mas ela não tinha protagonismo, ela não tinha voz nas decisões políticas. Se tinha, era a quatro chaves dentro do quarto do casal. Ou seja, já incomoda, sim, porque ela vai começar a participar de reunião, já começou a participar de reunião, já vai dar palpite, e daqui a pouco ela vai dizer, ah, esse pode ser ministro, esse aqui ele não pode. Isso dá confusão. Se é assim, na transição, imagina quando virar...